O que é o seu nome? Lagartixa. Não, não, peraí. São irmãos? Não, mas não tem isso, que nem José, cara. Isso é um nome comum. Ah, mas e o sobrenome? Ticha. Ticha? São irmãos, então, né? Não conheço? Não, que eu saiba. Não, não. Não falei direito lá, não. Não. Sabe por que os seus pais eram esse nome? É de família, gente. Ah, é de família. Comum. É muito comum. Muito comum. Você também? Normal, né? É. Por que o pessoal tá risada? Eu não sei por que, né? Qual que é a origem desse nome seu? Não sei. Você sabe o seu? Alemão. Alemão. Agatixa. Qual que é o seu nome? Renan. Renan. Renan veio com quem, Renan? O pessoal da Omni. O pessoal da Omni. Perfeito. O pessoal da Omni. Isso. Qual que é o seu nome? Fran. Fran veio com quem, Fran? Eu vim com a caravana de Itanhaê! Itanhaê! Caravana! Eu tenho uma caravana de Itanhaê! Só que nem a mofranda. A gente pergunta quantos vezes você tem em cada mão. Em cada mão. Cinco. Cinco. Então, faz assim. Isso. Cinco mais cinco são dez, certo? Conta pra gente. Então, vai lá. Um por um. Dois. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito. Nove. Dez. Onze. Tá certo? Tô. Ele não tá achando que tá muito certo, não. Faz assim, ó. Conta só uma mão. Conta essa. Vai lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Abaixa. Começa de novo. De novo? Isso. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito. Dez. Onze. Onze. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Oito. Nove. Dez. Onze. Tá certo? Normal, né? Vou levar pra frente hoje. Tá certo, tá? Vou levar hoje. Vai sair. Não. Seu nome, qual que é? Lagartixa. Tá. O pessoal tá rindo por quê? Por que o pessoal tá rindo? Oi? Por que o pessoal tá rindo? Acho que é porque errou no número, né? Não é possível. Por quê? Seu nome, qual que é? Não é possível. Lagartixa, tá. Lagartixa, você vem com quem é, Lagartixa? Minha namorada e minha sobrinha. Ah, sua namorada. Deixa eu só perguntar, assim. A gente só queria saber, né? Porque, assim, eu, quando eu tô com a minha esposa, ela chama mozinho e tal. E quando você tá, você, como que ela chama você? Ticha. Ticha, Ticha. É Tichinha ou Ticha? Ticha, só Ticha. Seu sobrenome, qual que é? Ticha. É Ticha. Ah, ela prefere que vá ver com o sobrenome. Ticha, Ticha. Vamos levar, né, Sany? Vai levar, vai levar. Vai ficar vocês nós aqui, por gentileza? Ela pode vir aqui? Isso, pode ficar aqui. Isso, tá ótimo. Vocês são privilegiados. Porque, a partir desse momento, vocês estão participando do Show do Milhão! Uma salva de palmas! Que beleza, hein? Pergunta agora, valeu do 1 milhão. Branca de Neve tinha quantos anões? Oito. É, é, porque a história dele já é muito antiga. Deve ter nascido um no mês. Nasceu, nasceu um, né? Nasceu mais um. É. Tá, vamos pra ele... A Branca de Neve também não perde tempo. Ah, mas você deve saber. Vai lá. O James Bond, você conhece? Uhum. Claro que conhece! Ele tinha lá, é 00... Oito. Quantos dias tem a semana? Oito. Oito. Muito obrigado, uma salva de palmas! Aplausos. 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 Tchau.